Fala, galera! E aí, beleza? Está de esquadrão aqui, dando aquele salve para vocês, começando mais um vídeo para o nosso canal, certo? Já pedindo a vocês que, se vocês não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho das notificações para vocês sempre serem notificados sobre conteúdo novo no nosso canal, né? O motivo do vídeo vocês já viram na chamada, mas o interessante para a gente analisar é como foi feito. Então, estávamos todos nós, na parte da manhã, tranquilo, né? Focados no Natal da final. Então, todos os comentários eram a gente pensando na final e, de repente, o Bahia lançou esse vídeo aqui, ó. Então, esse vídeo aí já começou a oriçar a galera. Ele começou a oriçar a galera e ficou todo mundo oriçado, procurar saber o que é. Quando eu pensei que não, pá, surgiu aquele SMS e aí veio a primeira contratação da Era City, né? Então, aquela confirmação, algo que a gente já sabia, a maior contratação entre clubes do futebol nordestino. Então, o Bahia contratou o jogador Marcos Vitor, zagueiro, vindo do Ceará. Então, isso aí já deixou a galera empolvorosa. E o Bahia aí, para completar, o Bahia carimbou maravilhosamente bem com esse vídeo aqui, pessoal. Olha só. É, esse vídeo aí simplesmente show de bola, produção nota mil, equipe de produção do Bahia. A galera estava achando que já era coisa do Grupo City, mas aí o Bruno Guerói já entrou no Twitter e já avisou que a mesma galera que estava produzindo os vídeos. Então, pessoal, vocês, ó, se superaram, viu? Mandaram bem pra caramba, parabéns. Então, o Estádio Esquadrão não podia deixar passar e postar isso aqui, né? A galera merece. Então, vamos lá. Quem é o jogador, né? Quem é o Marcos Vitor? Marcos Vitor é esse rapaz aí que está aparecendo. São esses dados dele aí. O jogador agora vai fazer aqui 21 anos, né? 20 aninhos, tem um zagueiro de 1,84 de altura, defensor lá do direito. Então, o contrato dele, ele começou no dia 1º de fevereiro, então não conseguiu nem fazer um ano no Ceará. Ele tinha um contrato até 2025, mas já está com um contrato assinado com o Bahia até 2027, né? Essa é uma contratação já com o carimbo e a chancela do Grupo City. Então, o Grupo City já vinha analisando o jogador e escolheu ele e disse, ó, esse é o cara. Então, essa é a primeira contratação. Eu estava dando uma forçadinha aqui também na internet e eu encontrei alguns lances, né? Marcos Vitor, ele fez apenas, deixa eu postar para vocês aqui, ele fez apenas seis partidas pelo campeonato brasileiro, né? Então, a gente não teria tanta coisa para mostrar dele, né? Esse aqui. Então, jogos realizados no brasileiro, seis jogos. Então, ele participou de duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Basicamente, em quatro jogos ele atuou como titular e em dois jogos ele entrou como, ele estava como reserva imediata. Então, a gente não tem muita coisa dele ainda, né? Pelo menos no profissional, mas o pessoal da Ítalo Soccer, eles fizeram, fizeram, fizeram esse apanhadozinho aqui. Vamos só dar uma olhadinha aqui em alguns lances, a movimentação do Marcos Vitor. Bola comprida, subiu para fazer um desconto absurdo, hein? Vai lá, a nossa página do Cartola. Bola comprida, bola esticada. Chegou ali para oferecer aquela pressão toda o Moisés. Certamente, não dá para dizer certamente, desculpa, mas... Provavelmente, gol. Porque o Galhardo bate bem demais na bola. Vem de novo o Leandro. Falta no Sacha, nada. Deu vantagem. Moisés pegou, tocou no Galhardo, ganhou na trombada, estica a perna e tira. Novamente com o Tite. Aí o Tite, passe rasteiro para o Galhardo. Ninguém na direita, ninguém na direita. 49. Atrasando para o Tite. No quique da bola foi enganado o Robson. Conseguiu para o... ... do Premier. Gol do Flamengo e do... ... do zagueiro Fabrício Bruno. Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. Meio do caminho, desarma Gabriel Lacerda. Insistiu Moisés. Tiago Galhardo, Robson pediu na frente. A abertura funciona. Aí o Mendoza. No número de vitórias. Lembrando que o Fluminense joga com... ... Internacional. O Fluminense pode assumir também esse posto. Rodada ainda não terminou. Rodada 22 na tela do Sport TV e do Premier. Marcos Vitor. Sabe tudo, Fernanda Colombo. E agora vem o Tricolor. O passe do Robson na frente. Galhardo no caminho. Marcos Vitor. Tá ele aí, galera. Marcos Vitor. Esses lances aí foram compilados no YouTube do Italo Soccer. Se vocês quiserem também dar uma olhadinha lá, tem bastante informações. Basicamente é isso aí. Então, agora a gente só desejar sucesso ao Marcos Vitor. Desejar que ele faça ótimas temporadas pelo Bahia. Que ele possa dar alegrias ao nosso clube. Para que a gente possa aí... ...alcançar tudo que a gente sempre deseja. Beleza? Marcos Vitor. Bora Bahia. Sucesso para você aí. E para vocês aí, a gente vai se despedindo aqui. Pessoal, lembrando, hein? Está de Esquadrão. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí. Tá ok? Valeu. Bora Bahia. Fui. Está de Esquadrão, o seu canal do YouTube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso Esquadrão de Aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor. Porra Bahia, porra Bahia, porra.